Oi, tô passando aqui pra dar um recadinho, tava sumida. Tô passando aqui pra falar pra vocês que chegou vários tratamentos de cronogramas e protocolos, tanto pra recuperar cabelo, quanto pras clientes que tem alopécia. Agora chegou um coquetel, que ele é alemão, que é maravilhoso. Ele é um produto que a gente consegue tratar alopécia. Quem tem afinamento capilar genético, a gente consegue retratar o procedimento e, consequentemente, vocês vão ter um cabelo mais encorpado e mais nutrido. E tudo isso é com uma avaliação cortesia, que todas as telespectadoras da Carmen têm, porque cada uma tem um lugarzinho no meu coração. E tô passando também pra falar que tô de casa nova, tô na rua Barão de Ubar, 269, tem estacionamento, espero vocês lá. E continuo com os atendimentos a domicílio. Qualquer dúvida, é só me chamar, tanto no direct, quanto no WhatsApp.